Música Salve galera do EJA IAD Aqui é o professor Felipe e nessa aula falaremos sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo e suas aplicações Na aula passada, estudamos quem são e como são as relações trigonométricas no triângulo Vimos exemplos e exercícios, certo? Nesta aula, estudaremos ângulos notáveis ou seja, os principais ângulos estudados nas relações trigonométricas Como vocês podem ver, sempre estávamos falando de seno α, cosseno α, seno β e assim por diante sem falar o valor realmente do ângulo apenas chamando essa medida de uma letra do alfabeto grego Então vamos ver as relações trigonométricas em resoluções de problemas Olha só Agora apareceu um ângulo de 31 graus e ele nos diz que a tangente dele vale aproximadamente 0,6 Como que ele chegou nesse resultado? Existe uma tabela trigonométrica que já estão calculados o seno, cosseno e tangente de vários ângulos Todos esses ângulos foram feitos um a um e organizados em uma tabela como essa que estamos vendo No exemplo, como se trata de 31 graus vamos direto e observamos o valor da tangente já calculando sendo 0,600861 aproximadamente que esse número é mais longo ainda Resultado que acabou sendo arredondado para facilitar Mas como que chegou nesse 0,6? Com o uso da calculadora vocês mesmos podem calcular o valor do ângulo que quiserem caso não queiram utilizar a tabela trigonométrica Para isso, precisamos de uma calculadora científica Se você for usar a calculadora do seu computador ela terá o layout igual ou semelhante ao que estou mostrando para vocês aqui Muito bem Então você fará o seguinte Olha que simples Aperte o 3, depois o 1 e por último a tecla TAM Pronto, já calculou Olha o 0,6 ali Voltando para o nosso exemplo Vamos calcular o valor do cateto adjacente conhecendo o valor do ângulo dado Bom, como estudamos na aula passada a tangente é o resultado do valor do cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente Portanto, tangente de 31 graus é igual a 3 dividido por x Como sabemos que a tangente de 31 é 0,6 teremos que 0,6 é igual a 3 dividido por x Pessoal, aqui podemos inverter a posição o 0,6 com o x Essa mudança de posição entre dois números de forma transversal quando tratamos de uma igualdade entre duas razões somente não alterará o resultado e facilitará na resolução da conta Invertendo teremos x igual a 3 dividido por 0,6 Portanto, x é aproximadamente 5 Podemos calcular também o valor da hipotenusa Poderia ter usado o seno pois o 3 é o valor do cateto oposto Depois que calculamos o valor 5 que é o cateto adjacente poderíamos usar o cosseno Mas acabei utilizando o teorema de Pitágoras para dar mais uma lembrada nele Então, fica assim Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 vezes 3 mais 5 vezes 5 Hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 25 Hipotenusa ao quadrado vale 34 Consequentemente, a hipotenusa é a raiz quadrada de 34 que dará aproximadamente 5,8 centímetros Vamos agora ver os valores dos ângulos mais conhecidos da trigonometria Os ângulos notáveis Então, temos que Seno de 30 vale 1,5 Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 Agora o cosseno Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 E cosseno de 60 vale 1,5 Reparem que os valores do cosseno são os do seno de trás para frente E, por último, a tangente Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 Tangente de 45 é 1 E, para terminar, a tangente de 60 é igual a raiz de 3 Vamos deixar essa tabela mais fácil de ser decorada Fazendo com que vocês mesmos a montem Olha que fácil Na horizontal, você coloca os 3 ângulos notáveis E na vertical, as relações trigonométricas Beleza, agora vamos O seno e o cosseno montaremos juntos da seguinte forma Você vai colocar a sequência 1, 2, 3, 3, 2, 1 Depois você vai dividir tudo por 2 Olha E, por último, vai colocar a raiz quadrada de todos os numeradores Só repare que no 1 não precisa raiz Pois raiz de 1 é 1 mesmo Então deixa como está A tangente é diferente Você vai fazer um sanduíche de 3 com 1 de recheio Depois passará a raiz nos numeradores E, por último, dividirá só a tangente de 30 por 3 Faça uma associação do tipo 30 dividido por 3, beleza? Ou algo parecido a isso Assim fica mais fácil de decorar Então, agora vamos ver como isso funciona na prática Exercício 1 Karen tem problemas com sono E seu médico recomendou que seu colchão fosse inclinado Segundo um ângulo de 30 graus em relação ao solo Sabendo que o colchão tem 1,8 metros de comprimento E terá uma parte apoiada no chão Conforme ilustra a figura A medida X Que representa a altura do apoio do colchão na parede Pessoal, exercício bem fácil Olha lá Se repararmos, temos um triângulo retângulo Com a hipotenusa valendo 1,8 E o cateto oposto valendo X E um ângulo de 30 graus Vamos lembrar que o cateto oposto Pois o ângulo está olhando para ele Bom Se temos a hipotenusa e o cateto oposto Qual relação podemos utilizar? Claro, o seno Então, teremos que seno de 30 É igual ao cateto oposto Dividido pela hipotenusa Seno de 30, então Será igual a X sobre 1,8 Pessoal, pela tabela Seno de 30 vale 1,5, certo? Então, ficará 1,5 igual a X sobre 1,8 Multiplicando em cruz ou em X Como você preferir 0,5 vezes 1,8 é igual a X Portanto, X vale 0,9 metros Portanto, teremos como resposta A letra C 0,9 metros Tranquilos? Vamos para mais um Exercício 2 Um farol localizado a 16 metros Acima do nível do mar É avistado por um barco A distância X da base do farol A partir de um ângulo alfa Conforme a figura Admite-se que Tangente de alfa Vale 4 sobre 3 Calcule a distância X Galera, olha o triângulo retângulo aí de novo E o ângulo de 90 graus Agora, notem que nesse exercício Teremos cateto oposto E o cateto adjacente Qual relação eu utilizo Os dois catetos mesmo? Claro, a tangente Então, bora lá resolver isso Tangente de alfa É igual ao cateto oposto Sobre o cateto adjacente A tangente de alfa O exercício já nos forneceu Que vale 4 terços Então, teremos 4 terços é igual a 16 sobre X Multiplicando em cruz Teremos 4 vezes igual a 3 vezes 16 4X igual a 48 4 passa dividindo Então, fica 48 dividido por 4 Que dá a resposta que vale 12 metros Então, é isso pessoal Pratiquem bastante exercícios assim E não esqueçam de praticar A montagem da tabelinha Para facilitar nas resoluções Os exercícios que envolvam esses 3 ângulos Até a próxima aula Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho